E aí pessoal aqui é Gaia Gaia e estou aqui com o Sirius e hoje nós vamos falar sobre Vizipop, a animadora, o equipe de animação, a pessoa por trás de HelloVaboss e também de Rasby Hotel e a principal fonte de luz e inspiração para essa renascença de animação que está acontecendo no YouTube. Fala aí Sirius. Uma pessoa, isso aqui é Sirius e eu conheci HelloVaboss e Rasby Hotel graças a um bote aleatório do Discord e estou apaixonado até hoje. Sério que foi um bote aleatório do Discord? Que bote? Foi aquele que tinha os Mary que a galera ficava pedindo para rotacionar lá. Ah, o Mudai. Cara, como é que você conheceu? Eu conheci conhecendo. Eu aleatoriamente tirei a Charlie. Eu olhei, esse traço é interessante. Deixa eu ver de onde é isso. Rapaz, que bizarro. É muito mais fácil você conhecer por conta de toda a fama que essas coisas teve de qualquer forma. Então tipo, eu conheci Vizipop com a música da Kesha, que é... Deus do céu, qual é o nome da música? Então a música da Young, de Kesha, que foi para mim o momento que eu conheci a Vizipop. É uma animação maravilhosa. E que tipo, é o que inclusive deu vários problemas. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre esses problemas, mas o ponto aqui é nós abordarmos um pouco dessa artista. Seu impacto no mundo, no mundo da arte youtubesca como um todo. E as tribulações que ela sofre, nós também, enquanto artistas, as tribulações que nós sofremos nesse processo. E depois nós vamos fazer vídeos específicos para falarmos sobre suas duas grandes obras, que é Hasbin Hotel e Hell of a Boss, que são fantásticos. É discutível uma das melhores séries atuais. Com seus devidos problemas, seus percalços e suas quedas, mas... Tanto dentro quanto fora de cena. Oi? Os percalços tanto dentro da obra quanto ao redor da obra. Isso. Então, vamos começar falando sobre a Vizipop. Ela é uma animadora do YouTube. Ela, não sei se ela é a primordial. Porque existiu alguns animadores primordiais que deram um pontapé inicial para muita coisa. Eu não sei se ela foi a primeira. Eu não sei se ela foi a primeira. Óbvio que sempre existia uma animação no YouTube. Então, quando eu falo assim a primeira, eu tô falando dos primeiros a tentarem fazer animações de grande porte. Porque na animação você tem o próprio Egoraptor, que você tinha antes da galera atual. Então, você tinha desanimações de Flash e tal. Então, você tem uma galera muito antiga. Mas, das pessoas que tentam animar nessa qualidade, nessa forma, e com mundos próprios, Eu, teve alguns outros que fizeram coisas semelhantes. Inclusive, o cara que fez o Murder Drone, disse que antes do Murder Drone você fez uma... Então, outra animadora, o pessoal do Cliffside, mas não. O Cliffside foi há 5 anos atrás. E... Raspberry Hotel e rascunhos semelhantes a Raspberry Hotel já tem quase 10 anos. Então, Visipop é a grande desbravadora de terras nesse aspecto. Ou, pelo menos, pode não ter sido a primeira. Ela é a que se tornou ícone. Ela que conseguiu ser a famosa. Isso. Então, ela é uma grande inspiração nesse aspecto. A animação é um processo muito doloroso de ser feito. Não só doloroso em todos os aspectos. A produção é extremamente difícil, demorada, pesada. Como também, você tem os outros, todos os critérios da música. Especialmente porque ela bebe muito dos aricerces da Disney. Então, ela gosta muito de musical, de músicas. Então, tem todo o aspecto de enredo, de roteiro, de personagem, do trabalho, da animação, da música. É muito fantástico. A coisa que você falou, eu reparei no episódio, o único episódio que nós temos de Raspberry Hotel, tem três músicas no episódio de, tipo, 20 minutos. É, realmente... Tipo, o Hello Vabos tem algumas músicas, mas não tão concentrado quanto o Raspberry Hotel. Sim. É meio que um musical. É muito interessante. O nível de tudo isso é muito interessante. O escopo de tudo isso é muito interessante. E Vizipop sofre muito com todo esse aspecto. Apesar de todo o sucesso, ela faz isso de forma majoritariamente independente, com patrocínio independente. E isso é muito flutuante. Não só isso, como ela constantemente sofre o assédio e o impacto da indústria de animação. E de música. Ela fazia algumas animações ligadas a músicas, como eu falei, da Cash e de outras coisas. E que levou quase que seu canal a ser derrubado. Fora isso, nós temos o ataque constante contra a Raspberry Hotel. Eu não sei como funciona exatamente todo o critério legal disso. Mas eu acho que ela teve patrocínio de terceiros. Ou parte dos personagens não sei o que. Até onde eu sei, parte do Redmi Hotel, por ter sido patrocinado por empresas terceiras, meio que eles estão lutando para tomar os direitos de Redmi Hotel. Por isso que até hoje não saiu mais nada. Por isso que eles começaram a fazer Hell of a Boss. Que foi o segundo show. O foco era só fazer rádio no hotel. Então, é um nível de burocracia e complexidade muito difícil. Por isso que eu, inclusive, falo para pessoas que fazem trabalhos em conjunto e tal. Que uma pessoa detenha todo o copyright. Que é a única forma de se proteger. Tem que ser uma pessoa que não vai depois dar uma rasteira em todo mundo. Mas, é a melhor forma que eu vejo para tentar impedir. Porque a lei de copyright, quando uma empresa grande resolve, das duas uma. Ou patrocinar, ou estar dentro, ela vai tentar tomar caso o copyright não esteja todo de uma mão só. Que fica mais fácil de roubar dessa forma. Então, é bem complicado. Principalmente quando você lida com o mercado internacional. Porque cada país vai ter sua lei específica. E a empresa internacional, ela pode se valer do país que é mais conveniente para ela. Que ela tenha uma sede. Então, fica mais louco ainda com o bifúgio jurídico. Então, realmente, é muito perigoso fazer collab internacional com fins lucrativos. Sim. Tipo, com empresas muito grandes. É. Por isso que a minha abordagem para esse tipo de coisa é semelhante ao Zoom de Toro. Bom, ele tem todo o copyright, tem tudo, mas ele deixa aberto para os fãs utilizarem como preferirem. Então, mas ele tem a palavra final. É mais ou menos assim que eu trabalho com o Brasil de Heróis e outros universos que eu venha a fazer ou não. Porque é a única forma de se proteger. Do contrário, é muita insanidade. Muita, muita insanidade. Mas, este vídeo é para a gente simplesmente falar bem de Vizipop. Teve muito, muito escândalo rolando na época quando estavam tentando tomar o Hell of a Bust deles. Que, inclusive, não saiu nenhum dos outros. Não estava saindo a nova temporada. E até hoje não saiu o primeiro episódio da segunda temporada. Saiu? Hoje? Não. Saiu o primeiro. Não. Eles colocaram outro episódio, mas depois daquele episódio de Asmodeus, era para ter um outro episódio que ia ter uma reconexão entre o Blitzo e o Stolas. E não saiu. Tanto que saiu alguns screenshots da Lola, da Luna, usando um vestido vermelho. Você já viu os screenshots? Eles ficaram muito famosos. Pronto, saíram os screenshots, mas eles não puderam lançar o episódio. Então, eles perderam um episódio. Porque está... Ah, por quê? Porque está em limbo, copyright-esco. Ninguém sabe o porquê. Eles quase perderam o Hell of a Bust nesse processo. Foi na época que derrubaram o vídeo dela que estava com a música da Kesha. Ameaçaram tomar o Hasmi Hotel. E foi uma guerra jurídica. E, eventualmente, tudo está paralisado nesse momento. E esse episódio nunca saiu. O mais engraçado, entre aspas, é que eram empresas diferentes brigando. Tipo, uma empresa queria tomar uma voz e outra queria tomar um Hasmi Hotel. Incrível, não é mesmo? É. É aterrador. E em meio a todo esse avanço das AIs, inteligentes oficiais, desenvolvimentos de arte, estamos perto do fim dos artistas como nós os conhecemos, da integridade artística. Porque você vai ter uma ideia, você começa com uma ideia, os caras simplesmente vão usar uma AIs avançada, vão pegar a sua ideia e aplicá-la. E é isso aí. Você não vai ter muito o que fazer. É tipo... Ah, você tem boas ideias. Você vai ser... Você tem duas escolhas. Ou você vai trabalhar para mim como vassal, e eu vou usar a AIs para produzir em massa o seu conteúdo com o seu aval. Ou eu vou criar uma cópia muito parecida com o seu, mas suficientemente distinta juridicamente, e vou derrubar você. Infelizmente, eu acho que é para isso que nós estamos caminhando, num futuro não tão distante. Não mais do que 20 anos do futuro vai ser assim. Mas até lá... Por um lado, isso é triste. E por outro lado, nossa, é que finalmente vamos poder dar prompt de comandos para poder corrigir finais ruins de série que nós gostamos. É, mas a que preço? É. Mas é o preço de nossas almas. E o fim da arte. Porque não vai existir mais razão para as pessoas fazerem arte. Porque você vai simplesmente botar um prompt, vai produzir alguma coisa para... Então... Isso não é ouvido sobre o fim da arte. Não, estamos ainda... Estamos num vídeo sobre os últimos luminares, os últimos luminares dessa... Da arte... Moderna, contemporânea, independente, brigando nas fronteiras do copywriter e da independência contra empresas colossais de bilhões, dezenas de bilhões de dólares. Estamos valorizando aqui Visipop, suas duas grandes obras, que são absolutamente incríveis. São os 10 anos de história no YouTube. Mais de 10 anos de história no YouTube. E... No geral é isso. Esse é um vídeo para a gente falar bem de Visipop, para eventualmente falarmos bem de suas obras também. É possível que tenha muitos esqueletos no armário, muita sujeira em seu nome, a gente não sabe. Eu, particularmente... Eu achei muito curioso que começou a surgir um monte de crítica e difamação em cima dela, curiosamente na época que as empresas estavam querendo derrubá-la. Então, tipo... Eu não vou confiar nisso. Me desculpe, mas eu já joguei vampiro o suficiente. Eu já lidei com político o suficiente. Eu sei o que vocês estão querendo fazer. Vamos lá. Mas, tipo... Para... Apesar de levantar a bola, cada um pesquisa quando quiser. Uma das grandes coisas que fala sobre Visipop, pelo menos essa que eu vejo com embasamento, é a questão do crunch. Como você falou, a animação é complicado, é doloroso para fazer, é demorado, é difícil, demora muito tempo. E, como ela é um produtor independente, muitas vezes ela acaba meio que se valendo, tipo, gente, preciso de ajuda nessa parte do projeto, quem quiser que me ajude, e eu depois coloco o nome aqui no projeto e dou uma parte. E acaba que... Para essa galera, tipo, nossa, eu vou participar de um projeto de Visipop. Só que muitas vezes a galera não tem noção da dor que é uma animação. E isso acaba surgando a vida desses jovens animadores. Mas é do tipo... É realmente um... Uma rotina de trabalho muito ruim, com poucos benefícios, de um estúdio pequeno independente. Então, tipo... É justificável? Não. É entendível? Sim. Aí teria que ver caso a caso. Porque até mesmo durante o processo do Brasil de Heróis, teve gente falando essas porras. E eu olhava assim... Tipo, você passa seis horas por dia jogando LoL. Onde é que tá o crunch nisso? E aí parece que só era crunch quando eu pedia pra fazer as coisas. Então, é muito complicado. Eu não vou jogar essa mesma realidade em cima da Visipop e tal. Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, como eu falei... Como eu falei, eu não estou cravando na pedra. Eu não tenho a certeza absoluta. Isso foi, tipo... Alguns relatos que eu vi, inclusive, de animadores. Mas é do tipo, pelo amor de Deus, animação é isso. É. Animação é dor. É, e tem outra coisa. É isso. É um caso... Se você quer ser animador, se prepare. Ainda mais do projeto independente. Com pouco nenhum ganha. Então, especialmente quando muitas pessoas que participam das questões da Visipop é por collab. Até onde eu sei, ela não tá botando uma arma na cabeça e obrigando ninguém a participar. É tipo, eu acho muito idiota você participar. Aí fala, eu trabalhei muito e não sei o quê. Ela não botou uma arma na sua cabeça. Ela... E além disso, é tipo... Eu imagino que muito da conversa foi olha, gente, aqui é muito independente, nós não temos muito recurso, não sei o quê. Se você quiser participar, pode participar mais pela experiência e tal. Mas a gente não tem dinheiro. É participar quem acredita. Então é muito difícil chegar OK! Aí você chega lá, oh, não! Isso não dá, cara. Isso às vezes... É como eu tive uma experiência mais ou menos disso. E normalmente, pelo menos no caso do BRH, e de outros projetos que eu participei, eu sempre dava o exemplo trabalhando mais do que os outros. Então, tipo... Para os outros não terem o que reclamar. Eu não sei se ela falava, não, vamos trabalhar. Ela... Ah, hora de passar dois dias fazendo nada. Bom... Aí é complicado também, mas... É... Como alguém que também participou de vários collabs, de várias coisas, e eu escrevia oito horas por dia. Fazia coisa assim, saia livros por dia. E aí eu olhava para os caras jogando LOL e falando porra nenhuma. E aí quando eu pedia, parecia que é... Não sei o quê! Então, tipo... É muito difícil. Mas não dá para pôr na pedra nem nada. É... E isso de Crunch é a coisa mais... Natural do mundo nessa... Nesse tipo de produção. Aliás, na arte como um todo. A arte como um todo é um grande sofrimento. com raramente zero de retorno. Eu acho que os únicos se não melhor nessa vida é ator e músico. Quando eles ficam famosos. Porque... Desenhista, animador e essa galera, mesmo quando fica famoso ainda toma na bunda. Mangaka ainda desenha para caralho até as mãos caírem. Escritor tem que escrever para caramba até as mãos caírem. Animador tem que animar até as mãos caírem. Mas músico, às vezes, é tipo... Eu piso essa batida quando tava cagando no banheiro e agora fiquei milionário. LoLs. LoLs. E Arthur. Ah, minha vida tão sofrida. Ah, meu Deus. Por que eu fui nascer um rosto bonito que faz somente um papel e ganha milhões de dólares? Não tô falando aqui dos atores que não são reconhecidos nem nada. Tô falando do topo. É que animação, escrita, desenho, mesmo no topo você provavelmente vai continuar se ferrando. Entendeu? Uhum. Tipo, atores famosos. Eu consigo acertar até eu que sou péssimo de nomes. Eu consigo acertar a água de cabeça. Animadores famosos. Não sei nenhum. Exato. Exato. Viz de pop. E com isso, esse foi o final perfeito para o filme. Para o filme, para o vídeo. Mais alguma coisa séria? Não. Muito bem. Aqui foi o HH. Vocês podem entrar no meu servidor do Discord, WhatsApp, etc. Você sabe o que fazer. Até a próxima, pessoal. Falou. 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 E aí, Tchau.